Olá meus amores, tudo bom? Estamos de volta com o Pudim Responde, o quadro mais pedido desse canal. Primeiramente Feliz Natal, não é mesmo? Ai gente, eu tô tão feliz, olha que coisa mais linda que a Print For Me fez especialmente pra gente. Ai meu Deus, nome Pudim! É a nossa capinha, gente, é a nossa capinha. E essa capinha veio com uma promoção, gente, que vocês não vão acreditar. Mas quando eu falo assim que vocês não vão acreditar, porque vocês não vão acreditar mesmo, eu vou ter que convencer vocês. A Print For Me, juntamente com a nossa amada Melius, tá com uma promoção imperdível, gente. Todas as capinhas da Print For Me, compradas com o link do Melius, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, você recebe 100% do dinheiro de volta. Eles tão ficando doidos? Eu sou a madrinha da Manifesto Cuti Cuti, que é uma coleção muito fofa, gente, que é onde você vai encontrar o nosso pudimzinho lindo. E também tem outras capinhas maravilhosas, gente, como essa daqui da Nutella, gente, olha que gostosa! Essa daqui do Harry Potter, gente, olha que coisinha mais fofa! Você não pode comprar felicidade, mas pode comprar sorvete, que é quase a mesma coisa. É minha cara, essa capinha dela. Olha que gracinha, gente! E além dessa coleção, que eu sou madrinha, tem uma diversidade de capinhas, uma mais linda que a outra, gente, é muito linda. Lembrando que essa promoção é válida pra quem ainda não comprou com a Melius, pra quem vai cadastrar agora e comprar pela primeira vez. Pudim, mas como é que funciona esse negócio? Não tô entendendo ainda. Você vai entrar no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, vai se cadastrar com a Melius, vai se colocar seus dados lá, certo? Vai ser direcionado pra Print4Me, você vai comprar sua capinha e aí vai debitar lá do seu cartão de crédito normalmente. Só que esse dinheiro vai retornar pra você lá no site do Melius, né? Você vai lá e resgata 100% do dinheiro da capinha, gente, ou seja, você não vai pagar nada por ela. E se você comprar essa do Pudim, tira a foto e me marca nas redes sociais que eu quero muito ver. Nicole e Giovanna, Pudim, faz tour pela sua casa? Manda beijo. Vocês querem mesmo, na moral? Bora lá. Sempre quis fazer isso, mas minha casa ainda é tão bonitinha. Essa é a minha casa. Aquele lá é o jardim do meu pai, ele planta de tudo, até alface, tomate e pimentinha. Uma área de serviço. A coisinha da Lulinha, princesinha. Entrando, a gente já dá de cara com a sala, minha geladeira, que fala. Esse aqui é o meu quarto, o quarto do meu pai e o banheiro do meu pai. O Bibs! Esse é o Bibs editando vídeo. Aqui tem uma bagunça, aqui tem uma outra bagunça, mais bagunça. Enfim. Logo, logo vai ter reforma do quarto, que ele já vai estar todo bonitinho. Luana Nunes. Melhor coisa de 2016. 2016 foi um ano bem agitado na minha vida. Trouxe muitas coisas boas, levou coisas boas, trouxe coisas minhas, enfim. Mas o de melhor que 2016 me trouxe, com certeza foi todos vocês, né, gente? A gente virou o ano com 10 mil inscritos. Já tá com mais de meio milhão, então com certeza foi vocês, o carinho de vocês, a presença de vocês. Ana Sara Cruz. Pudim, qual é o melhor pro grande notar? Chegar sarrano ou com uma cantada daquelas? Cantada é sempre bom, mas a sarrada nem existe. Sarrela, 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 sarrada no ar. Faz um passinho do romano, mas aquela sarrada no ar. Sara Santos. Pudim responde, você já foi rebelde? Manda beijo. Um beijo, Sara. Se eu já fui rebelde? Querido. Trás-me em mente de a cada onde tu estás. E sou rebelde, quando não sigo, não sei mais. Quero vener-te, querer-te. O quê? Contigo quero estar, agora mais sem parar. Isabela Matocinhos Partata. Que signo você é? Ah não, isso é bacana. Errou! Eu sou touro. É porque eu quis me... Acho que eu buguei. Andréia Borges, qual sua opinião sobre a uva passa em tudo que é comida no Natal? Manda beijo. Um beijo, Andréia. Assim, a minha opinião é que eu acho que às vezes ela é inconveniente. Ela aparece onde ela não deve aparecer, entendeu? Tá ali, pá, opa, uma uva passa. Acho desnecessário. Igor Bordeiro, cadê você menino? Vocês não são mais amigos? Você esqueceu dele? Foi? Ele mesmo perguntou. E eu sou meio desligada. Eu sou a peça da pessoa pra ser amiga. O melhor é que eu não amo. Eu amo os meus amigos, né? Porque eu não sei, entendeu? Porque eu sou negligente, sabe? Eu não sei conversar no WhatsApp, eu não sei conversar. Eu odeio telefone, gente. Eu sou uma pessoa que odeia telefone. Mas eu amo vocês, tá bom? A Bigail Lambret. Já pensou em ficar morena? Bom você tocar nesse assunto, Bigail. Porque eu quero até fazer uma votação. Eu quero muito ficar morena, gente. Mas o meu ruivo tá tão bonito, né? Nesse vídeo. Mas ele me dá muito trabalho, gente. Já são mais de dois anos e meio de ruivo. E eu queria dar uma descansada no meu cabelo. Não sei se eu volto pra minha cor natural. Que tudo bom, querida? Já tá aparecendo. Eu até usei um aplicativo pra ver como é que eu vou ficar. Assim, ó. O que vocês acham? Assim ou assim? Votem! Aqui nos comentários. Carolina Figueiredo. Tem tatuagem? Se sim, mostra. Se não, tem vontade de fazer alguma? E qual? Um beijo, Carolina. Eu não tenho nenhuma tatuagem. A não ser minhas manchinhas de vitílico. Mas eu quero muito fazer esse ano de 2017. Era pra eu ter feito esse ano, mas eu enrolei, enrolei, enrolei. Acabei não fazendo. André Boaventura. Qual está sendo a maior recompensa que o canal tá te trazendo? Com certeza o dinheiro. Né? Mentira. É muito bom você trabalhar com o que você gosta e você ganhar dinheiro com isso. Mas eu poderia estar ganhando com qualquer outra coisa que eu fizesse. Então, com certeza, a maior recompensa é vocês, é o carinho de vocês. E saber que eu dou alegria pra vocês, nem que seja por alguns minutos aqui no YouTube, e fazer vocês felizes é a minha maior recompensa. Então... Larissa Rocha. Um namorado ou dez esquemas? Com certeza dez esquemas, né, galera? Não? Tô brincando. Com certeza um namorado, né, galera? Nada. É, mas não leva a gente pra jantar. Hã? Coisa linda da minha vida, tinha um tanto que eu sou mais maravilhosa, bonitinha. O que você quer, Gabriel? Posso pegar um pouquinho? Bárbara Farinazo. Pudim, você já teve surtos? Nesse semestre de faculdade, manda beijo. Eu não pensei em desistir do curso, nem do semestre. Eu pensei em desistir da minha vida mesmo, né? Cortar os cursos. Exagerado. Foi difícil. Adilson Ribeiro. Amiga do céu, fiquem sabendo de uma fã. Você e o Crutch terminaram? Me conta essa parada direito. Eu ainda não tinha falado aqui no canal, mas eu e o Crutch terminamos, já faz quase três meses. Eu ainda não tinha falado aqui, porque eu ainda não tinha achado nenhum momento, assim, que eu tivesse a vontade de falar e tivesse essa deixa pra me falar pra vocês. As pessoas que me seguem nas redes sociais sabem disso já, né? Quem não me segue... Eu sei que muitos de vocês vão ficar triste, até porque ele fazia muito parte aqui do canal, mas eu não quero que vocês fiquem triste, a vida continua. 2016, né, meninas? Espero que vocês tenham gostado do Pudim Responde. Um beijo no coração de vocês. Deixa a moto passar. Deixa a moto passar. Deixa o cachorro latir pra mim, pronto, e gravar. Não esquece de ir lá, ó, comprar a capinha do Pudim, que tá de graça, gente, tá de graça. Mais uma vez, um Feliz Natal pra vocês, boas festas aí de ano novo, e até o próximo vídeo. Adiós! Adiós!